Sejam todos bem-vindos ao canal. Fique agora com as emoções de segunda da novela Poliana Moça. Assista agora! E nos próximos capítulos. Em conversa com João, Bento diz concordar com Poliana sobre imaturidade, já que não consegue controlar a impulsividade. Fingindo ser o Luke 2, Tânia manda mensagem para Pinóquio para abrir a porta da mansão de Otto. João vai até a casa de Poliana e reconhece que foi imaturo para a amada. Francisco, policial que Ruth encontrou no Ceará, envia uma mensagem para a diretora no aplicativo de relacionamento. Glória, Poliana e João se reúnem com Otto e Luísa para um jantar. Na confraternização, Otto e Luísa anunciam o namoro. Pinóquio abre a porta da mansão e se depara com Tânia. A cobra invade o jantar e todos ficam espantados. Tânia provoca a família. Pinóquio tenta enfrentar Tânia, mas Luke 2 aparece e eles se confrontam. Pinóquio é desligado. A vilã pede para Otto desativar o sistema de segurança da casa. A família de Cláudia prepara a colação de grau surpresa para a recém-formada. Usando poliana de refém, Tânia pede para Otto fazer uma transferência bancária.